Olá pessoal da TV Farol, estamos aqui no Colégio Mais Saber na aula inaugural, primeiro dia do ano letivo de 2023 e o colégio está inaugurando uma proposta socioconstrutivista para crianças do infantil e do fundamental 1. Vamos conhecer com o Farol de Notícias, com a TV Farol, o Colégio Mais Saber. Vem com a gente! Márcia, por que você e sua família escolheram o Colégio Mais Saber para matricular o seu irmão? A gente procurou umas escolas para Pedro, o Pedro Henrique é meu irmão e a Mais Saber a gente achou uma escola muito inclusiva. Hoje o Pedro tem autistas na escola dele, crianças com síndrome de Down, uma escola socioconstrutiva, totalmente diferente do que a gente já tem hoje em Serra Talhada, sempre aquela mesmice. E hoje a gente tem uma família que a gente preza sempre por inclusão. A gente viu direitinho que eles têm um método educativo bem inclusivo, bem individual também, eles deixam a criança ter a individualidade deles. Tem uma psicóloga que eu prezo muito, não só pelo curso, né? E eu vi o método de ensino deles, os livros, todo o material educativo é nota mil, assim. Então a gente prezou por isso quando a gente foi procurar. Então pra mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação e é o início de um novo projeto, um projeto ambicioso, um projeto que nunca vai parar de evoluir, porque isso é ser socioconstrutivista raiz, que nós somos de verdade, de fato. É um colégio experimental. Sempre nós estaremos buscando formas novas de fazer o aprendizado de forma mais tranquila, mais lúdica, mais simples, com mais experiência. É porque essa é a nossa proposta. Então, fico muito honrada com a participação de tantos pais. Está aberto agora oficialmente o Colégio Vai Saber! Aplausos! 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 Legenda Adriana Zanotto